Quando o claro do sol vai disputando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canto o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Olha meu pai, as noites de São João De Santo Antônio e São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Chama Se eu fosse cantar só dentro da cena Aí tá tudo misturado Não, é assim mesmo Vambora, vamos tomar outra Tá tudo misturado Não, eu canto só Vamos tomar uma que nós acertam Não, eu canto só Você fica gravando duas vezes pra estudar Mistura Não sabe, outro não sabe Woo Woo